Pessoal, um grande prazer, aqui estou no turmo, hoje, aqui na redação, diretamente na redação do blog do Eloy, para entregar uma menção honrosa para o Eloy, né? Eu, enquanto deputado estadual, aqui no Paraná, fiz essa menção honrosa para ele. Fico mais feliz ainda, né? Estar hoje na posição do deputado federal, aqui, visitando o meu amigo Eloy, para entregar essa menção honrosa, Eloy, parabenizando você pelos excelentes serviços prestados em publicação, aqui, à frente, no blog do Eloy, não prestando informação não só na cidade do Turco, mas por toda a região. Rodrigo, eu agradeço de coração a satisfação de receber aqui o deputado federal, Rodrigo Estático. Não é à toa, né, que hoje é deputado federal, graças ao bom trabalho que se encombeu como deputado estadual, e hoje merece estar representando não só no Turco, no Paraná, no Brasil, mas também em todo o Paraná. Muito obrigado, Rodrigo Estático. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado, Eloy. Um abraço. Eloy é nosso amigo das antigas aqui, uma parceria que está firmada para sempre, né, Eloy? Com certeza. O blog do Eloy também está chegando a atenção do mundo e está dando certo. Que menção honrosa aqui para o blog do Eloy, né? Mais que merecido. Um forte abraço, pessoal. E Deus abençoe. Boa, cobalho.